Eu te amei Numa manhã de frio e inverno Eu dei-me conta que estava a chorar E desde então por ela espero Sofrendo sempre com muita saudade Onde estás coração? Não sinto o teu palpitar É tão grande esta dor Eu nem posso chorar Eu queria chorar Mas não tenho mais pranto Eu a queria assim tanto Ela se foi Para não mais voltar Eu te amei com toda a minha alma Como se ama somente uma vez Mas o destino mudou a minha sorte Deixo-me só Sem o teu amor Numa manhã de frio e inverno Eu dei-me conta que estava a chorar E desde então por ela espero Sofrendo sempre com muita saudade Onde estás coração? Não sinto o teu palpitar É tão grande esta dor Que eu nem posso chorar Eu queria chorar Mas não tenho mais pranto Eu a queria assim tanto Ela se foi Para não mais voltar Onde estás coração? Não sinto o teu palpitar É tão grande esta dor Que eu nem posso chorar Eu queria chorar Mas não tenho mais pranto Eu a queria assim tanto Ela se foi Para não mais voltar Onde estás coração? Não sinto o teu palpitar É tão grande esta dor Eu nem posso chorar Eu nem posso chorar Eu a queria chorar Mas não tenho mais pranto Eu a queria assim tanto Ela se foi Para não mais voltar Eu a queria assim tanto Ela se foi Para não mais voltar 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 Para não mais voltar